Música Voltamos para a atividade da página setenta e cinco Que é o sete e o cinco Hummm, estive observando e tem tantos pirulitos coloridos nesta página, tia Jana Que delícia, tia Laine, eu adoro pirulito Eu também, eles são coloridos e tão docinhos, não é? Muito gostoso E na imagem abaixo, temos algumas crianças E o que tem que fazer, tia Laine? Tia Jana, eu acho que elas estão querendo ganhar o pirulito Será que temos pirulitos suficientes para essas crianças? Vamos contar quantos pirulitos temos nesta imagem? Vamos? Vamos lá Um, dois, três, quatro, cinco, seis Temos seis pirulitos E quantas crianças, tia Laine? Vamos contar, turminha Um, dois, três, quatro, cinco Cinco crianças Então vai sobrar um pirulito? Sobrou um pirulito É meu, tia Laine É meu pirulito A tia Jana espertinha Querendo ganhar um pirulito, turminha Como faremos o registro desta atividade, tia Jana? A nossa turminha terá que fazer o desenho de um pirulito para cada criança, tia Laine Se são cinco crianças, então serão cinco pirulitos Que delícia, tia Jana Então, turminha, capriche aí no desenho do pirulito E depois nos mostrem mais tarde em nossa aulinha remota Tchau Tchau